Antes eu te conhecia De ouvir falar Mas agora de contigo andar Eu sei o Deus que tenho Meu Rei, Senhor e Pai Te quero em minha vida Mais e mais Antes eu te conhecia De ouvir falar Mas agora de contigo andar Tu és meu bem supremo Meu Rei, Senhor e Pai Me alegro em Tua vontade Mais e mais Tu sondas e conheces Meu coração, Senhor Sabe, sou limitado Mas conto com teu amor Sendo, pois, teu filho Veio te dar louvor Que louco é Tua vida Tudo em minha vida Tu sondas e conheces Meu coração, Senhor Meu coração, Senhor Que bom é Tua vida Que Glória é Tua vida Em minha vida Me alegro em tua vida Clion em tua razão Clion em tua vida Clion em tua razão Ac 140 palavra